É uma medida, ok? Um hectare, se eu não me engano, são 10 campos de futebol. São 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Então são 245 hectares. A área de entorno do parque tem 3 mil hectares. Essa área ainda está preservada. E é essa área que a gente quer que a Prefeitura adquira, né? Existem projetos para isso, para a gente poder comprar ou adquirir de alguma maneira ou transformar essas fazendas laterais em reservas naturais para que a gente preserve uma área ainda maior. Visto que, já sei o termo de jornal, o futuro da água pode estar aqui no Parque Atalaia, né? A gente pode retirar muito, explorar bastante essa área. Beleza? Bom, então essa é a marca que nós vamos encontrar aí, tá? A gente vai encontrar córrego, bromelhas, salambaias, árvores de grande porte. Para vocês terem uma ideia do que é a Mata Atlântica e o que sobrou, tá? Isso aqui seria a Mata Atlântica original, antes da chegada dos portugueses. E 500 anos depois, sobrou isso aqui, tá vendo? Aqui está o Rio de Janeiro. Nota que o Rio de Janeiro só tem uma manchinha verde aqui, ó. Ó a Minas, não tem nada praticamente, ó. A Minas tem uma manchinha de nada. E uma dessas manchinhas verdes está aqui, ó, em Macaé. Macaé tem uma área verde ainda bem preservada comparada com outros locais. Eu cheguei a Macaé tem 4 anos. Para mim, Macaé era só o centro de Macaé. Não sabia que Sano pertence a Macaé. E não sabia que Macaé tinha essa serra linda e maravilhosa. E bem preservada ainda. Então, aprendi há pouco tempo e muita gente ainda não sabe. Mas nós temos aqui, ó. E ela faz, de certa forma, uma interlocução, ó. Passa aqui por Nova Iguaçu, vai até a Serra da Bocanha ali, lá para Paraty, né? Ou seja, ainda existe uma área ainda que a gente pode preservar. E Macaé tem esse potencial. Então seria interessante o investimento nas serras. Até para preservação do ambiente. Muito bem, gente.